Foi na sexta-feira Que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela Foi na sexta-feira, na feira de Santa Lucia Que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela Ela me mostrou que sabia que eu era casado Conheci a senhora e não queria problemas Ela me mostrou que sabia que eu era casado Conheci a senhora e não queria problemas Foi na sexta-feira, na feira de Santa Lucia Que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela Foi na sexta-feira, na feira de Santa Lucia Que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela Ela me mostrou que sabia que eu era casado Conheci a senhora e não queria problemas Ela me mostrou que sabia que eu era casado Conheci a senhora e não queria problemas Eu então repliquei Por aí não fiquei Eu então repliquei Que a minha senhora nunca nos apresentou Eu então repliquei Que a minha senhora nunca nos apresentou E o baco é que está na moda Entra na onda Entra na onda que esta é pra valer E o baco é que está na moda Todo mundo quer homem casado pra curtir E o baco é que está na moda Entra na onda que esta é pra valer